Novos Horizontes, um projeto coletivo familiar solidário, a Consol, abrindo a campanha Semana da Pátria Educador. São presentes aqui os monitores da biblioteca, que é Tauan, Tailane e Shaila. Tauan, qual a função do monitor aqui na biblioteca? A função do monitor aqui na biblioteca é anotar os livros, quando alguém quiser pegar, deixar tudo anotado, registrado, sempre, né? E quando alguém for pegar mais um livro, só que não tiver devolvido, não vai poder pegar. Porque enquanto não devolver um, não vai pegar outro. E agora mais pra frente, né? O Roberto disse, aí tem o cafezinho com buraco. E agora a parada é de Itaíão. Deixe um livro no lugar seguro, para que outra pessoa encontre, e deixe o recado, leia e repasse. Agora já lê. Ou faça um comentário no Facebook de um livro que você gostou. Leia um livro novo nesta semana. Doe um livro pra qualquer outra biblioteca. Visite a nossa biblioteca no bairro Novo Horizonte. E você visitando a biblioteca, se for doar algum livro, nós aceitamos um livro infantil colorido. Muito obrigado, gente.